Cinemas, cafés e restaurantes Na lei a volta de milho longa zona As praias estão a vida com o monte Vamos barrar Vamos nadar Portar as ondas Ao meio do ar São 15 dias A folga intensa Vamos buzar Que a vida depois se fez O dia pega a noite e a noite ao dia Talvez vai contra altas de verão O mal é um recém da sinforia E sempre respira esta canção Vamos para a praia Vamos nadar Portar as ondas Ao meio do ar São 15 dias De folga intensa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t